O que eu faço? O que eu faço? Você que montou foi? Parabéns, Unicron. Parabéns, Unicron. Esse projeto da minha maquete é um trabalho da escola, que é fazer das minhas melhores memórias e das minhas melhores memórias da família. E aí as minhas melhores memórias da minha família estão dentro desse estádio. Eu sempre venho nos jogos com meu pai e minha mãe, que sou sócio-torcedor. Eu venho todos os jogos para torcer e gritar. Parabéns, Botafogo. Pelo 105 anos de muita história e que vem os títulos e muito acesso.